Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje, o vídeo é sobre misturinha. As misturinhas vão ser mais sobre a marca Flora Bela, gente. Então, eu trouxe pra vocês o vídeo anterior sobre a marca. E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês umas misturinhas que dá pra fazer junto ali com as cores, tá bom? Então, eu usei esse lilás e esse brilhinho holográfico, gente. Combina com qualquer cor, gente. Ele é perfeito, né? Eu gosto muito desses brilhinhos holográficos, porque realmente combina com qualquer cor, gente. Não tem uma cor que não dê certo, tá? É muito perfeito. E como vocês podem ver, esse da Flora Bela, ele é com uma camada ali, vem bastante produto, tá? Ele cobre bem ali a unha com glitter, que eu acho que uma camada já é o suficiente. Não precisa passar duas camadas. E ficou assim, olha que lindeza, gente! Ai, muito lindo, né? Um lilás com brilho, é tudo demais. No vídeo, eu vou usar só ele, porque ele combina com qualquer cor, né? Eu quero mostrar pra vocês bem direitinho o top coat lá com os brilhinhos azul. Que daí, vai dar um efeito bem diferente pra vocês. Então, vamos começar aqui com esse azul e o Luana, né? Que é o top coat aí, perfeito, gente. Então, eu passei duas camadas desse azul perfeito. E venho com o top coat somente uma camada, gente. E olha o efeito que ele dá. Ele transforma totalmente o esmalte. Eu achei perfeito demais. Então, fiz somente uma camadinha dele. Já deu outra cara para o esmalte, né? Se você achou que a cor é um pouco comum assim, né? Uma cor comum. Passando essa misturinha, não vai ser mais comum. E ficou assim, gente. Olha que lindeza, gente! Ele reflete muito o brilhinho azul, gente. Fica lindo demais. Perfeito demais. Foi um dos meus preferidos, mas esse vídeo, gente, vai ter vários preferidos, tá? Porque tá lindo demais mesmo. Olha o brilho, né, gente? Ele tem esse efeito em gel, mas lembrando que não precisa usar cabine, tá? Seca normalmente. E agora, vamos para a próxima misturinha, que eu usei essa cor de menta. E será que vai dar bom essa misturinha? E, gente, vocês vão ver o resultado, como ficou. Então, eu usei duas camadas, na verdade, três camadas desse tom de menta, né? E eu venho com uma camadinha aí do top coat, gente. Olha já o efeito que ficou. Gente, é perfeito demais. Se vocês não gostaram de todas as cores, compra somente esse top coat. E usa com qualquer cor que você tenha aí. Vocês vão ver o efeito, o brilho. Pessoalmente, é mais lindo ainda, gente. Real pra vocês. E ficou assim, gente. Olha que perfeição. Eu acho que esse top coat combina também com qualquer cor, gente. Por mais que tenha esses brilhinhos azulado, ele vai combinar com qualquer cor. E agora aí, mais detalhes da misturinha. E agora, vamos para a próxima misturinha. Que é esse tom de rosa, bem pink. Será que vai dar bom também, gente? Com esse brilhinho azul? Então, vamos ver. Eu usei duas camadas aí do rosa pink. E venho com uma camadinha dele somente. Olha o efeito, gente. Uma cor escura. Já deu outro efeito. Ele já ficou uma cor mais esbranquiçada, né? Com os brilhinhos azul. Não ficou nada manchado. Isso eu achei perfeito. Porque, geralmente, esmalte, assim, que tem um pouquinho de um fundo branquinho, fica manchado com cores mais escuras, né? E esse aí não ficou, gente. Por mais que eu passei várias vezes ali o pincel, ficou uniforme na unha. Então, não ficou nada manchado. Olha que lindo. Mudou totalmente o esmalte rosa, gente. Ficou lindo demais. Pensam na dó que eu fiquei de tirar essas esmaltações, gente. Porque ficou muito bonito mesmo. Mais detalhes dessa esmaltação. Ele ficou mais esbranquiçado do que azulado, né? Comparado com as outras misturinhas. E agora, com o esmalte azul. Será que vai ficar bem azul ou vai ficar mais esbranquiçado? Vamos ver. Apliquei aqui duas camadas desse azul bem perfeito, né? E uma camada dele. Olha, gente. Parece que ficou uma cor metálica, né? Um azul metálico. Ficou perfeito demais também. Ah, eu sei que vai ser difícil vocês escolherem a misturinha perfeita. Mas eu quero que vocês falem qual que vocês mais gostaram. Eu fiquei em dúvida, gente. Achei todas perfeitas. Não achei nenhuma feia. Combinou com qualquer cor realmente aí das misturinhas que eu trouxe pra vocês. Olha só que perfeição, gente. Ele ficou um azul metálico, né? Lindo demais. E agora, com mais detalhes. Olha que lindo. Perfeito demais. E agora, a misturinha, gente, que eu que peguei aqui pra vocês. Não é da marca, tá? É uma misturinha que tava ali perdida na minha galeria. Que eu queria mostrar pra vocês que eu usei o Mar de Possibilidades da Risqué, que é um dos últimos lançamentos da marca, né? E vim com as mil purpurinas, tá? Só pra mostrar pra vocês como que fica. Essa misturinha tava perdida dentro da minha galeria. E eu não tinha ainda postado um vídeo pra vocês sobre, né? Então, eu já incluo aqui no mesmo vídeo pra vocês verem como que fica. Lá no Instagram eu já soltei essa misturinha faz já um tempinho, já. Então, quem me acompanha já viu. Mas aqui, as meninas do YouTube ainda não viram, né? Então, eu vim trazer aqui pra vocês como que fica, gente. As mil purpurinas, olha só. Que perfeição, gente. Eu tenho que fazer estoque desse esmalte, gente. Porque, olha, ele é perfeito demais. Foi uma das primeiras marcas que lançou esse tipo de glitter, né, gente? E tá até hoje muito famoso. E vai continuar, porque tem qualidade. E olha só que perfeição, gente. Ai, lindo demais. Zero defeitos. Então, meninas, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das misturinhas, tá? Eu quis trazer aqui pra vocês uma marca nova também. Mostrar bem a qualidade, né, do top coat com outras cores, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de vocês, hein, qual foi a sua misturinha favorita, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode estar comentando aí que eu vou responder vocês, tá bom? Tchau!